O tempo passou, a gente se trompou Ela falou que eu tava diferente Eu continuo favelado, sem outros tão furados Mas a imagem mudou realmente Moreno tatuado, a cara do enquadro Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta É que o sorriso tá brilhante igual a mente Quando você faz por amor, sai naturalmente Eu vi a naveira passando, com o som no talo TH7 tá na voz, moleque enjoado Eu sei quem são os de verdade E nós tá ligado Aqueles que cola só pra trás alado Eu quero distância desses mal amados O tempo passou, a gente se trompou Ela falou que eu tava diferente Eu continuo favelado, sem outros tão furados Mas a imagem mudou realmente Moreno tatuado, a cara do enquadro Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta É que o sorriso tá brilhante igual a mente Quando você faz por amor, sai naturalmente Eu vi a naveira passando, com o som no talo TH7 tá na voz, moleque enjoado Eu sei quem são os de verdade e nós tá ligado Aqueles que cola só pra trás alado Eu quero distância desses mal amados Eu quero distância desses mal amados O tempo passou, a gente se trompou Ela falou que eu tava diferente Eu continuo favelado, sem outros tão furados Mas a imagem mudou realmente Moreno tatuado, a cara do enquadro Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta Do jeito que a bandida gosta É que o sorriso tá brilhante igual a mente Quando você faz por amor, sai naturalmente Eu vi a naveira passando, com o som no talo TH7 tá na voz, moleque enjoado Eu sei quem são os de verdade e nós tá ligado Aqueles que cola só pra trás alado Eu quero distância desses mal amados DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas I voor o sorriso tá brilhantes Euuju pra trás alrikado